Te dei meu coração Pra me ver com outra, pra ficar passando mal Larga do meu pé, não vem porquê E as vezes eu falei para você Cuidado meu beijo, vicia meu bem Agora vai chorar, tem outro em seu lugar Cuidado meu beijo, vicia meu bem Agora vai sofrer, tentando me esquecer por aí Te dei meu coração, estava em suas mãos Que pena você não me deu valor Pedir pra não brincar, pra não me machucar Que pena você não acreditou Não vem meu bem, tá sem moral Foi só me ver com outra, pra ficar passando mal Larga do meu pé, não vem porquê Mil vezes eu falei para você Cuidado meu beijo, vicia meu bem Agora vai chorar, tem outro em seu lugar Cuidado meu beijo, vicia meu bem Agora vai sofrer, tentando me esquecer Cuidado meu beijo, vicia meu bem Agora vai chorar, tem outro em seu lugar Cuidado meu beijo, vicia meu bem Agora vai sofrer, tentando me esquecer por aí Por aí Tentando me esquecer por aí Obrigado